Música Boa noite, melhorou, deu pra ouvir um pouco mais. Bom, é um momento de alegria pra nós termos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos para adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um final de semana especial, vai ser um de muitos finais de semanas onde nós vamos estar aproveitando os professores ou o professor que vai estar dando aula no período pra poder trazer algumas mensagens de alguma maneira relacionado àquilo que foi passado em classe. Então talvez coisas que os alunos ouviram ou não em classe, eles vão estar ouvindo nesses momentos no final de semana. Hoje eu vou fazer essa palestra, como o Cleiton compartilhou dias comigo, ele vai fazer a de amanhã. E amanhã à tarde, aproveitando também o pastor Benjamim e o pastor Joeli, um vai fazer uma palestra amanhã à tarde e a outra palestra no período da noite. Vai estar sendo apresentada. De maneira que eu acredito que vamos, pelo menos uma vez por mês, ter um final de semana um pouco mais, um pouco mais, como que eu posso dizer, um pouco mais recheado, né? Nesse mês de fevereiro já vamos ter também um outro final de semana especial com o pastor Joeli, com o pastor Benjamim e assim vai se seguindo. Eu gostaria de falar com vocês, brevemente nessa noite, para poder não cansá-los, sobre o apóstolo Paulo. Eu já falei várias vezes sobre o apóstolo Paulo e, na verdade, ele mesmo disse, né? Em 1 Coríntios 11, 1, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu me inspiro muito na experiência do apóstolo Paulo. E eu gostaria de abordar com vocês nessa noite sobre a eficácia da palavra. Porque algumas pessoas tomam uma decisão e se tornam pessoas determinadas e chegam a fazer grandes revoluções, como foi o caso do apóstolo Paulo, que conseguiu praticamente dividir o mundo em dois. foi decapitado por um César, mas se tornou mais famoso que todos os Césares juntos. Nasceu e viveu uma situação de abundância financeira, foi levado para Jerusalém, foi treinado pelo mestre Gamaliel, neto de um grande erudito, Rileu, foi preparado para brilhar nos corredores teológicos dos seus dias lá em Jerusalém. Era rico, se tornou pobre. E nos seus últimos dias não tinha nem sequer uma capa para se abrigar do frio. Obrigado, Link. nem ninguém para lhe servir um copo d'água. Paulo, podemos dizer que é um fenômeno, mas será que não existem fenômenos também que surgiram depois de Paulo? Tem alguém em nosso meio que tem 14 anos de idade? Se tiver, podia ficar de pé, se alguém tem 14 anos. temos aí uma jovem de 14 anos. Há alguns séculos atrás também existia uma jovem de 14 anos. E essa jovem era uma jovem que aderiu juntamente com sua família ao movimento reformado, aderiram à fé anabatista, e a família dessa jovem era uma família muito determinada. E chegou certo momento que era necessário apresentar a fé reformada em uma região extremamente vigiada, mas que existiam pessoas ali que estavam sedentas pelo evangelho, porque isso já havia sido comunicado a esse grupo de anabatistas. E então o pai dessa jovem sentou com ela e falou, minha filha, é necessário que você entregue o seu coração completamente a Cristo, porque você vai ter que cumprir uma missão extremamente importante e que talvez nós adultos não consigamos atingir o nosso objetivo. E esse pai dedicou algum tempo a instruir aquela jovem moça e ela falou para o pai dela, eu não vou decepcioná-lo, eu vou cumprir essa missão ainda que eu perca a minha vida. E aquela jovem cheia de determinação avançou na sua missão. Foi para essa região na Europa onde o cristianismo estava sendo, onde a verdade, melhor dito, estava sendo massacrada. Onde qualquer resquício de anabatismo era destruído. E essa jovem que havia sido treinada pôde realizar um grande trabalho junto a essas pessoas. Eu não sei qual foi o fim ou desfecho da história da jovem, mas o fato é que a palavra foi eficaz na vida dessa jovem. E aí eu trago a reflexão para nós. Nós já estivemos expostos muitas vezes a palavra. Conhecemos uma série de uma série de instruções relevantes para o povo de Deus. Alimentação, vestuário, estilo de vida, vida no campo. Eu poderia citar aqui várias coisas e todas elas têm a finalidade de corroborar para o fortalecimento e desenvolvimento cristão do indivíduo. Mas, nos meus doze anos, treze anos de experiência, o que eu tenho percebido é que existe pouca eficácia da palavra na nossa vida como indivíduos. Porque é muito comum percebermos uma pessoa que tomou uma decisão por Cristo não se manter naquela decisão. e aí depois tomam a decisão novamente, depois não se mantém novamente naquela decisão e entramos naquele, na síndrome do nho-nho-nho. Quantos aqui é da época do nho-nho? Quantos? Só os mais velhos, né? O nho-nho era uma coisa que as pessoas usavam muito, né? Eu nunca aprendi a brincar com aquilo. Nunca. mas vocês sabiam que muitas vezes a nossa vida religiosa é como o nho-nho? Estamos lá embaixo, estamos aqui em cima. Estamos lá embaixo, estamos aqui em cima. Estamos lá embaixo, estamos aqui em cima. E por que que na experiência de algumas pessoas isso é diferente? A pessoa está lá embaixo, subiu e não desce mais? Um exemplo disso é o próprio apóstolo Paulo, assim como essa moça que eu mencionei agora há pouco. A vida de Paulo nos oferece um banquete de reflexão. Porque nos seus primeiros anos ele se tornou um perseguidor, um assassino, um psicopata, na verdade um serial killer, um matador em série, um homem que talvez segundo segundo a mente humana ou segundo até mesmo a nossa visão, se pôssemos entender bem quem era Paulo antes de sua conversão iríamos afirmar este homem está perdido, não há mais salvação para ele. Porque por menos coisas sentenciamos outros à morte eterna. Paulo era um homem que respirava morte, como diz o capítulo 9, verso 1, Saulo respirando ameaças de morte. Saulo era uma besta selvagem, um homem que tinha gosto de sangue na sua boca, que perseguia fisicamente, perseguia emocionalmente, como diz Atos 26, e perseguia psicologicamente, porque Atos 26 diz que ele forçava as pessoas a blasfemar, e quando elas blasfemavam, ele sentenciava essas pessoas à morte. Ele perseguia as pessoas mentalmente. mas o que aconteceu na experiência de Paulo que fez com que um homem que era tão sanguinário, um homem que liderava não campanhas evangelísticas, mas liderava massacres, aquele que era o principal perseguidor do cristianismo tornara o seu maior seu maior defensor. Irmãos, se existe um personagem nas escrituras que nos evidencia o poder transformador da palavra, quando permitimos, quando permitimos, é o apóstolo Paulo. vejam bem, queridos, Paulo, ao pregar o evangelho para o mundo inteiro, a irmã White fala no Maranata, acho que é dia 11, ela fala que assim como Paulo pregou o evangelho no mundo inteiro, este evangelho tem que ser pregado novamente. Então, as atividades missionárias de Paulo foi um tipo daquilo que deve acontecer nos últimos dias, onde o evangelho novamente vai ser pregado a todas as nações. Durante a semana estamos estudando um pouco sobre as cartas de Paulo, o Cleiton apresentou para vocês primeiro e segunda terção na licença, Zepéses e eu apresentei para vocês primeiro aos coríntios, para os alunos. E é interessante ver que, de fato, a autenticidade do evangelho que Paulo pregava não estava tanto na eloquência do seu conhecimento, porque quando ele tentou apresentar de maneira eloquente e intelectual o evangelho e Atenas foi um fracasso, mas justamente existia poder quando ele apresentava de maneira prática, não só a cruz de Cristo, mas aquilo exemplificado na sua vida, existiam os maiores resultados. A igreja de Corinto acusava Paulo, quando ele falou o que acontecia por detrás dos bastidores, quatro anos mais tarde, a igreja se converteu verdadeiramente. Tudo o que ele sofreu por aquela igreja. Então, eu gostaria de refletir com vocês um pouco nesta noite na história do apóstolo Paulo. Após a morte de Estevão, capítulo 8, verso 1, Paulo lidera uma grande campanha contra os cristãos. capítulo 8, verso 1, e também Saulo consentiu na morte de Estevão, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Avançamos agora para o ano 35, ainda bem que só teve um ano para ele atuar, porque senão ele teria dizimado a igreja. Capítulo 9, verso 1, e Saulo ainda respirava ameaças e morte, e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para que pudesse perseguir os cristãos por onde ele foi. Nós estamos aqui no ano 35, havia-se passado um ano, e o capítulo 9 marca a virada na vida deste homem. No entanto, olhem o capítulo 22 de Atos, vamos ver ainda um pouco mais a face negra da vida de Paulo. Atos, capítulo 22. Todos estão lá? Capítulo 22, verso 4, E eu, Paulo, persegui a igreja até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens quanto mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer amarrados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem, a fim de que fossem castigados. Olhem o capítulo 26. Capítulo 26, verso 9. Bem tinha eu pensado que contra o nome de Jesus Nazareno, devia praticar muitos atos. verso 10. O que também fiz em Jerusalém e havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões e quando os matavam eu dava o meu voto contra eles e castiguei a muitos, muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar e enfurecido demasiadamente contra eles até nas cidades estranhas ou estrangeiras os perseguir. Irmãos, lendo esses textos, percebemos que o ódio do apóstolo Paulo contra o cristianismo era realmente algo que excedia o entendimento humano. Realmente Paulo caiu num estado de loucura mental. Ele tinha sede de perseguir os cristãos porque perseguindo os cristãos ele sabia que estaria perseguindo quem? Indiretamente no caso o próprio Senhor Jesus. E por que que este ódio foi aguçado na vida do apóstolo Paulo? Por causa do testemunho de Estevão. Quando ele viu Estevão ser apedrejado, ultrajado, e sofrer tudo o que ele sofreu, tendo o rosto brilhando como o rosto de um anjo, aquilo causou profundas impressões no coração de Paulo. Mas como o grande apóstolo Paulo poderia estar errado? Como ele poderia ter se posicionado no lado errado da história? Irmãos, muitas vezes o Espírito Santo tenta falar ao nosso coração, mas o que acontece? temos vergonha talvez de reconhecer o nosso erro e nos obstinamos porque não queremos voltar atrás ou simplesmente não queremos dar o braço a torcer. Paulo não precisava ter trabalhado um ano todo dizimando cristãos. Se no momento que ele viu Estevão sendo apedrejado, se ali ele tivesse aberto o seu coração para a influência do Espírito Santo que trabalhava no coração dele, naquele momento ele tinha tido um encontro com o Salvador. Mas muitas vezes o orgulho ou o medo de expormos para as pessoas que estamos errados nos faz caminhar mais profundamente nos nossos erros. E como todos vocês sabem este foi o antes da história de Paulo. Voltem aí a Atos 9. Irmãos, quantos aqui gostariam de ter a experiência de chamado e êxito na obra que teve o apóstolo Paulo? Quantos aqui gostariam? Eu imagino que todos. Quantos aqui creem que da mesma maneira que Deus usou o apóstolo Paulo, na mesma intensidade ele pode usar hoje? Quantos creem nisso? Todos creem. Agora eu volto novamente à pergunta. Quantos recebem nessa noite essa promessa de que Deus quer fazer de vocês e de mim apóstolos Paulos? Quantos recebem essa promessa hoje? Capítulo 9 verso 5 depois que Paulo cai e ele disse quem é senhor? E disse o senhor eu sou Jesus a quem tu persegues duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões todos sabe o que é recalcitrar contra os aguilhões todos sabem? Quem não sabe o que é recalcitrar contra os aguilhões aguilhão é uma ponta de ferro é uma ponta aguda de ferro recalcitrar é dar coices numa ponta de ferro então era isso que Paulo estava falando era isso que Jesus estava falando que Paulo estava fazendo ele estava dando golpes com o seu pé nas pontas de ferro que era verdade esta é uma atitude de uma pessoa que desfruta de sanidade mental ou de uma pessoa insana uma pessoa insana então o que Jesus estava falando aqui para Paulo é que ele estava em um período de insanidade mental quem é senhor verso 9 e ele tremendo e atônito disse senhor que queres que eu faça Gálatas 1 16 diz e quando fui chamado a trabalhar para os gentios não consultei a carne e nem o sangue quantos querem ter a experiência de Paulo todos levantaram as mãos mas qual foi a atitude de Paulo diante do chamado que ele teve qual é a pergunta que ele fez ah senhor eu quero tá na causa mas eu quero atuar na área da música não eu quero atuar na área da pregação não eu quero atuar na área da saúde não o meu chamado é atuar como professor de bíblia é isso que Paulo questionou nesse momento qual é a pergunta que Paulo fez qual que queres que eu faça a vontade ali era de quem de Paulo ou do seu senhor a vontade não do seu senhor qual é a sua vontade fala pra mim que eu vou fazer galatas 1 16 afirma que ele não consultou a carne ele não consultar a carne ele não ele não raciocinou não eu não posso aceitar isso porque eu sou um erudito fui treinado com uma das maiores autoridades eclesiásticas de Jerusalém não vai pegar bem pra mim está agora defendendo aquilo que Paulo pensou essas coisas não irmãos Deus tem um chamado pra cada um o problema é que muitas vezes nós não estamos preparados pra esse chamado veja bem se Deus tivesse falado pra mim Silverino você vai sair aqui dessa roça e quem conhece a minha história cadê a Vivian está por aqui Rafa quem conhece bem a minha história outros que conhecem bem a minha história Priscila Clayton vão se identificar mais se Deus tivesse falado olha você vai passar por isso aqui esse é o seu chamado essas experiências você vai ter irmãos eu não teria aceito porque nos meus 12 anos eu comi o pão com diabo amassou com pé mas lá atrás quando Deus me chamou eu usei fazer como apóstolo Paulo senhor eis-me aqui e avancei então amados o problema não está na disposição de Deus nos chamar para a missão mas é na nossa disposição de falar como Paulo que queres que eu faça e não apresentar o plano porque muitas vezes a gente apresenta o plano missionário não é assim que a gente faz chega lá apresenta o plano missionário a Deus isso aqui é o que eu quero para a minha vida e talvez Deus quer que tomemos uma direção totalmente diferente vejam bem quando eu saí da roça a última coisa que eu iria querer ter é um ministério de agricultura a última coisa que eu ia querer ter porque eu estava apavorado com agricultura para mim era sinônimo de degradação hoje agricultura para mim é sinônimo de redenção restauração elevação intelectual moral e Paulo disse senhor que queres que eu faça quantos nessa noite estão dispostos a fazer essa pergunta para o senhor mais tarde hora de deitar quantos estão dispostos mas e se o senhor falar assim olha eu quero que vocês façam tal coisa e for aquilo que não está no coração de vocês o vocês vão fazer me ajuda Deus ou falar assim ah o inimigo está falando a minha mente o inimigo está falando a minha mente porque Paulo sabia o que ele iria enfrentar Paulo sabia ele sabia que a sorte dele não seria brincadeira e já nos primeiros dias depois que ele estava em damasco ele já estava sendo procurado e tentaram assassinar ele já pensou se ele pensasse assiste eu acho que eu me equivo que aquela luz lá não só me cegou mas me deixou doido também não irmãos primeiro os coríntios diz que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias e depois que Paulo teve esse encontro com Jesus olha em gala primeiro os coríntios comigo segundo os coríntios segundo os coríntios resiliência se tornou o sobrenome de Paulo segundo os coríntios capítulo 12 todos estão lá verso 7 e para que não me exaltasse pela excelência das revelações foi-me dado um espinho na carne a saber um mensageiro de satanás para que esbofete para me esbofetear a fim de não me exaltar o espinho na carne é que Paulo era quase cego tanto que ele não escreveu nenhuma carta a primeira aos coríntios foi sóstines que escreveu e outros colaboradores por exemplo romanos teres etc ele dependia muito da visão imagina só um missionário que quando escreve fala oh veide com grandes letras escrevo no meu próprio punho quase cego verso 8 acerca do qual três vezes orei ao senhor para que me desviasse para que desviasse de mim ele estava pedindo algo que me parece lógico óbvio né senhor se eu vou pregar o evangelho explanar as escrituras seria bom eu ter a minha visão plenamente restituída nove e disse-me a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo verso 10 por isso depois dessa informação disse Paulo tenho prazer nas fraquezas nas injúrias nas necessidades nas perseguições nas angústias por amor de Cristo porque quando estou fraco então sou forte irmãos esse texto não expressa a loucura é a eficácia da palavra Paulo falou Senhor restitua minha visão Jesus ficou quietinho uma segunda vez Senhor restitua minha visão ele ficou quietinho Senhor restitua minha visão aí Jesus responde fala Paulo é na sua fraqueza que eu me glorio poxa Senhor ah então tá mas eu não vou falar nisso mais mas seria tão bom eu ter minha visão de volta me faz tanta falta mas já que o Senhor decidiu assim eu vou ficar quieto né fazer o que eu não posso fazer nada mesmo foi essa a atitude de Paulo claro que não a hora que ele teve essa informação de que na fragilidade física de Paulo Cristo seria exaltado ele falou o que então eu vou me exaltar nessa fraqueza eu vou ficar feliz com isso irmãos isso é eficácia da palavra não é quando a gente murmura porque tá vencendo a prestação de 300 reais e não tem o dinheiro pra pagar e a gente fica reclamando Senhor eu trabalho na sua causa passo isso e aquilo e os 300 reais pra pagar a dívida manhã que não tem isso é mediocridade olha só o cenário e a maturidade que Paulo alcançou primeiro as Coríntios 4 13 ele fala que ele chegou a ser considerado lixo como pode um homem que brilhava lá na decantada Jerusalém agora é considerado lixo escória porcaria e ele nisso se gloriava amados Paulo quando disse que já não vivo mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que vivo agora vivo pela fé no Filho de Deus era o resultado de uma experiência madura com Deus Paulo escreveu esse texto por volta do ano 58 cerca de 8 anos mais tarde ele viria a perder a sua vida nós estamos falando de Paulo em um momento em que ele estava amadurecido uma vida com Deus amadurecida a senhora White diz assim quanto a Paulo Paulo atingiu a plena estatura moral que um homem pode atingir em Cristo Jesus atingiu a plena estatura moral que um homem pode atingir em Cristo Jesus o livro Vida de Paulo que a casa publicadora vendeu vendia no nosso não tem mas eles colocaram um texto bônus lá na última página que no nosso a gente vai colocar na próxima edição diz assim que de todos os nomes citados nas escrituras nenhum nome vai brilhar mais do que o nome do apóstolo Paulo o apóstolo dos gentios ele merece esse destaque com certeza merece porque Paulo nunca questionou nenhuma ordem de Deus na vida dele quer seja aquilo agradável ou quer seja aquilo desagradável amados Paulo entendeu a importância da cruz e a necessidade de nosso eu morrer no pé dessa cruz atos apóstolos 246 diz quando Paulo via fraquejar suas forças diante do dever dava ele uma olhadela para a cruz e era novamente preenchido pelo Espírito Santo o apóstolo Paulo amados é um exemplo eloquente nas escrituras do que podemos fazer quando permitimos que o Espírito Santo tome posse do nosso coração quando ele foi preso lá em Filipos quando ele apanhou lá em Filipos ele estava evangelizando quantos aqui gostariam de evangelizar lá em Filipos igual Paulo quantos gente todo mundo aqui é missionário ninguém gostaria de evangelizar em Filipos não ninguém ninguém se arrisca ele foi evangelizar Jesus falou assim para ele Paulo eu tenho umas pessoas lá em Filipos mas vai ser difícil a missão porque lá você vai ter que evangelizar com sangue porque ali o povo é meio duro e é só com sangue que você vai evangelizar não vai ser com palavra lá literalmente você vai ter que evangelizar como sangue assim como os mártires faziam e aí atos dos apóstolos 215 diz que a página 214 diz que ele apanhou muito cortes inchados carne lacerada sangue correndo com 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 plasma e aí o carcereiro que era um homem sádico diz o texto que por vontade própria meteu os pés deles lá no sepo e o texto diz que ele queria ouvir urros e berros de dor mas existia mais alguém interessado naquela história a página 215 diz que o céu inteiro parou para dar uma olhada agora eu quero ver se Paulo não vai reclamar agora eu quero ver se ele não vai reclamar irmãos para mim a história de Filipe é uma das maiores evidências do poder de Deus na vida de um ser humano porque humanamente falando ninguém revela o caráter que foi revelado ali não ninguém revela mesmo aquilo ali é a união do poder divino com o esforço humano e o que pode acontecer com qualquer um de nós aqui o universo começou a contemplar os anjos estavam interessados olhando e aí ao invés de se ouvir urros e berros veementes de pedido de socorro o carcereiro começou a ouvir o que? Louvor o que era o coral em Filipe pode ser Daniel? Hã? Começou a ver a ouvir eles cantando e aí tem um texto fabuloso que eu vou citar de novo e não vou cansar de citar e se eu for para o céu eu vou citar lá também Atos dos Apóstolos 216 quando o carcereiro percebeu o que tinha acontecido certamente ele sabia que sofreria uma morte vergonhosa desembanhou a espada para dar cabo da própria vida e diz o texto que Paulo quando viu aquilo intercedeu ei não faças tal todos estão aqui apreciando a boa música e aí o texto diz que aquele carcereiro entrou correndo lá dentro e pediu fogo e queria ver que espécie de homem era aquele que estava pagando com o mal que fora tratado dando bem dando amor e aí 216 diz Atos dos Apóstolos a severidade com que o carcereiro com que o carcereiro tratara Paulo e Silas não causou rancor algum no coração deles o coração de Paulo o coração de Silas estava repleto pelo amor de Jesus e não havia em seus corações espaço para ódio ou rancor nem mesmo contra os seus inimigos nem mesmo contra os seus inimigos alguém aqui tem rancor de alguém não precisa levantar a mão só estou perguntando retóricamente alguém tem rancor de alguém tentem pensar se você tem rancor de alguém tentem pensar vou pensar que se eu tem rancor de alguém eu acho que eu tenho tá eu pensei numa pessoa todo mundo pensou essa pessoa meteu vocês no seco depois de ter fatiado as costas de vocês dentro de uma cela apodrecida tomara que não mas mesmo assim tem que existir o que no nosso coração estar tão cheio do amor de Jesus que não há espaço para outra coisa amados isso é uma coisa simples se eu enjo aquele copo de água até o limite eu consigo adicionar mais água lá dentro não porque porque está cheio então porque que Paulo e Silas não tinha rancor nem contra o inimigo porque não tinha espaço isso é uma questão lógica se o copo está cheio não tem como encher mais o coração deles era tão cheio do amor de Jesus que não tinha espaço para mais nada é por isso que ele alcançou a perfeita maturidade que um homem pode alcançar em Cristo Jesus amados o que eu queria nessa noite é exortar a cada um de vocês a mim também para que nós não venhamos a ser duros diante da eficácia da palavra lembra a menininha de 14 anos ela foi embora cumpriu a missão dela e não esmureceu na fé permaneceu firme igual aço nós não podemos ficar reproduzindo a vida cristã hoje eu estou aqui em cima amanhã eu estou lá embaixo hoje eu estou aqui em cima amanhã eu estou lá embaixo hoje eu amo amanhã eu odeio hoje eu sou bom amanhã eu sou ruim hoje eu faço orações que até as pessoas choram amanhã eu não estou nem orando mais a vida religiosa com tanta instabilidade causa acaba trazendo resultados da nós para o nosso coração para a nossa própria vida espiritual nós precisamos ser consistentes nas nossas decisões especialmente os jovens que tomaram a decisão de estudar aqui nós precisamos ser consistentes nós não podemos decidir uma coisa agora de manhã e à tarde está tomando outra decisão ou outra direção melhor dito se nós quisermos colaborar com a obra final da pregação do evangelho como diz o grande conflito 606 assim será proclamada a última mensagem angélica os homens serão antes preparados pelo espírito santo não por instituições de ensinos muitos serão constrangidos pelo espírito santo a subir e descer proclamando as verdades que Deus colocar em seus lábios essas pessoas serão como Paulo mas o seu coração o coração dessas pessoas vai estar tão cheio do amor de Jesus que não vai ter espaço pra mais nada e aí sim nós poderemos falar como apóstolo Paulo já não vivo eu mas Cristo vive em mim não é portanto falar que nós vamos ouvir mas eu gostaria que todos pudessem ficar com essa reflexão nessa noite que a palavra tem poder a palavra tem poder tem um texto da senhora que ela fala que surgirão paulos nos últimos dias aí entre os judeus homens determinados e ontem tivemos até um contato interessante de um rapaz como é que era o nome do país mesmo lá da Mauritânia que tem algum lugar do outro lado do mar e ele é muçulmano e vive numa cidade muçulmana ele falou olha eu sou muçulmano mas eu queria aprender sobre o cristianismo e queria estudar aí na escola de vocês imagina essa escola foi para lá na como é que é Mauritânia é foi para lá na Mauritânia sabe sei lá como a gente começou a funcionar há duas três semanas mas já chegou a lugares tão longe onde um muçulmano quer me estudar aqui e vocês querem perder o lugar para o muçulmano gente em vez de a gente sair pregoando evangelho por aí ele determinado como são avançando no nosso lugar creio que não então que o nosso Senhor Jesus Cristo possa impelir cada um aqui assim como o Espírito Santo impeliu Paulo e Silas naquela noite preenchendo todos os espaços do coração que cada coração nessa noite possa ser perfeitamente preenchido pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo nosso bondoso Deus nosso querido e amado Pai que habita nos altos céus queremos te agradecer por esta noite de sexta-feira por esse início de sábado te agradecer porque o Senhor nos deixou também biografias que ainda que estejam distantes de nós no quesito tempo não estão entretanto no quesito experiências que cada um de nós aqui possa ser inflamado pelo Espírito Santo e sermos tocado com a brasa do seu altar e que possamos ser impelidos a pregar a sua verdade acompanhe cada um aqui até o seu lar e amanhã que o Senhor também possa nos trazer para estarmos juntos já desde os primeiros momentos desde o início e temos um dia em sua presença é o que pedimos em nome de Jesus amém 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 Legenda Adriana Zanotto